Vamos à mudança! Quem luta sempre alcança! Teremos à mudança! Noventura! Vai do empurrar o mundo! Não façam de ladrões! Governo não! Justiça sociais! Não importa quem é mais! Quem trabalha não desarma! Vamos à mudança! Estão na hora! Estão na hora! Luta a arma! Não desarma! A luz em mãos da arma! Quem trabalha não desarma! Não aumentas coração! Não e não! A ONU é um dia de pé! É assim! A ONU é um dia de pé! ...e cantar, consumir-se na vida destas profissões e a controlar o direito dos injustiços sociais. É preciso, não é?